Esse é o DJ Samy, o moleque é foda, DJ Fave, DJ Mi, é o brabo, é o brabo, é o brabo, é o brabo. Eu vou pedir por favor, pra te cavucar, vou pedir por favor, pra te cavucar, cavuca, me pavar, cavuca, me pavar, cavuca, me pavar, cavuca, me pavar. Eu vou pedir por favor, pra te cavucar, cavuca, me pavar, 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 cavuca, Vou pedir por favor, vou te convocar Esse é o DJ Samy, o moleque é foda DJ Favid M&M É o brabo, é o brabo, é o brabo